Olá pra você que é fã de futsal, se liga nas emoções da LNF 2024, o melhor futsal do mundo, imagens ao vivo pra você de todos. É, além da liga, eu fui meu diretor também no Corinthians, né? Eu fui um dos supervisores, né? Ele tava lá, na época que o Xuxa tava com ele. Nosso espectador e simultaneamente, hein? Muito obrigado, muito obrigado. Já deixa o seu like aí, ó. Fez o passe no meio, recuperação de bola da equipe da CBF. E vem contra a golpe, abertura na esquerda, o chute pra fora do chute. Passa ali o Caio, ele recebe novamente, fez o corte, chegou a dobra na marcação, cara, cara, com goleira pra fazenda! Foi ligeiro. É. E o árbitro tá ali, né? Pra tentar cuibir. Então o chute do Renato, Wanderson defendeu, tá sem hora, né? Vem a CBF, com o Caio na bola, ele bate em cima da barreira. Esperava uma jogadinha. O Gustavo, o Gustavo, o Gustavo pros íntimos, né? Aí o Renato tentou o chute, olha o desvio também deste jogo. Barbosinha voltando pro jogo, voltando também, Bruno e Acovino. Passe no Barbosinha. Girou, trouxe pro pé direito. Foi impasse, ó. Idião, o estima era absurdo, era absurdo. Tentou o chute. Vem a CBF, abertura na esquerda, Barbosinha dominou de costas pro gol, a batida do Léo Gil. Deu defesa do Renato, ele insiste, a bola não saiu não, olha o gol! Gol! Da CBF! Alves! Entrou muito bem no jogo o Léo Gil, a pisada do Barbosinha pra ele que passava pelo lado esquerdo, ele bateu, foi travado a bola, voltou pro Léo Gil, que insistiu no lance, cruzamento pra conferir. Chute travado, fica com a bola, equipe da CBF, Renato com a bola, última chance do Esporte Futuro no primeiro tempo, Renato bate, deu defesa, a bola volta pra ele e vai ter jogo. Rolou a bola, tava olhando pra você que é fã de futsal, direto de Toledo no Paraná. Chute do Esporte Futuro. Feito o lançamento, nada feito. Olha a chegada, vem o Esporte Futuro, chute pra fora! A equipe do Esporte Futuro. Aperta a marcação, rouba a bola, Esporte Futuro, jipe, olha a chegada! O Itaubaté, que é o jogo que vai parar amanhã o Brasil, Brasil e Itaubaté, amanhã às sete e meia da noite, estaremos nessa, hein? E depois a Sueve Atlântica, a chegada da sua CBF King. Tá rodando o balão, o time do Paraná. Feito o chute cruzado pra fora. Buscar uma bola, uma bola pra empatar o jogo, Esporte Futuro, abertura na direita, outra chegada, defendeu o goleiro. Tá rolando o jogo. A equipe de Toledo, Pirulito, bateu, defendeu, Wanderson tá sem goleiro! Pra fora! Pegou muito bom. LNF teve ao vivo no YouTube. Barbosinha, chegada da CBF, a batida do Cagão, defendeu o Renato. Cinco, quatro, três, dois, Renato lança lá na frente e é fim de jogo em Toledo! Um para a CBF!